Música Ora bem vindos a mais um vídeo aqui no Red Faction Estamos aqui atrás de um gajo muito afeio O K-Pack Temos poucas munições Temos... A vida também já não está a 100% Uuuuh Eu não consigo apanhar isto porque Como é que eu tiro... Ops Como é que eu... Eu queria apanhar as munições todas Ops 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 Eu vou lidar com você mais tarde. Talvez você possa ser persuadido de se juntar em um dos meus experimentos. E eu sei que está parando um gajo, não sei. Não consigo ver, mas esse igual está lá. Na sério, não consigo lhe surtar. Tá bem. Aí, terminou isso antes. Vamos lá. Será esta? Aquele bicho esquisito aparecerá outra vez. Queridos credo. Olhe. Um gajo voa. Você que é bagulho? Vamos lá. Vamos lá, boas taiders. O que é que ele está? O que é que ele está? O que é que ele está? Ele está empréstimo O que é que vocês estão para aí fazer? É que bom! Aqui! Olha como está de baleias Faz conta que eu não estou aqui O que é que você não viu? Eu estou com aquela arma que eu estou fazendo aqui a pistola Basta por exemplo porquê? Oh! Tem o problema que vocês estão fazendo na água e tudo Ainda lá, Parker? A sua persistência está começando a me enxergar Não importa Muito pronto você será irrelevante Opa! Eu não sei o que está acontecendo aqui Descubra, miner Eu não sei lá, nem se ainda que eu vou no escuro Nem se ainda que anda Nem se ainda que anda Tem que se ainda que anda Opa! Ah! Isto aqui é pantaria Por normal falho 50 tiros Esta vez acertei a primeira Parker Griffin diz que K.Pick sabe como curvar a plague Ok Wow Ah vãs Estava querendo Oh bichinhos Uma granadinha para ali Olha também Sua esposa logo Hã Um bicho mais que tipo Eu guardo uma arma Olha Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Opa no final eu não trouxe detalhe agora ok, vou gastosinho ainda bem que mataste vai subir? opa porra, ai eu estou a perder ai minha vida vou ter dado que aceler antes so estou impression garantado e eu estou a perder e eu vou talvez mais chalei tem que era eu sou e agora tu vais me matar na raiz é bom mas eu vou precisar agora de um bocadinho escove bichinhos chatos oi susto hum estou-se confiando que tenho que ir para aquele lado ai um ponto de vida um ponto de vida isso correu muito a mal ai oi bichinhos chatos é que estes gays tocam matam logo oi 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 oi